Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O livro Jesus no teu dia-a-dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Quem é Jesus? E o admiram. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus. Mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, sê-lo de fato é que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas se ele é o modelo, que nos resta se não imitá-lo? Afinal, sendo Jesus esse modelo, é justo amá-lo. Melhor ainda, é copiá-lo. Então, essa página traz pra gente uma reflexão muito importante, que é sobre a importância da gente refletir sobre o comportamento de Jesus e imitá-lo. Falar que nós somos cristãos é fácil, mas o mais importante na nossa caminhada, na nossa evolução, é seguir os passos daquele que é o nosso modelo, que veio aqui na Terra pra servir de exemplo. Então, não tem erro se cada vez que a gente se deparar com um obstáculo, com uma situação, e a gente parar um pouquinho e pensar, o que Jesus faria? Se a gente fizesse essa pergunta, toda vez que te surgiu um obstáculo, uma dor, um sofrimento, uma situação de raiva, de fúria, que a gente não consiga perdoar o irmão, E aí, se a gente fizesse essa simples pergunta, o que Jesus faria? Com certeza, a gente vai tomar uma decisão mais acertada. Nosso comportamento vai ser um comportamento mais adequado. Porque não tem erro. O comportamento de Jesus, que ele deixou de exemplo pra gente, é o comportamento que a gente precisa imitar, que a gente precisa copiar. É a fórmula ali pra gente conseguir caminhar e evoluir, enquanto espíritos imperfeitos que somos. Então, se a gente parar um pouquinho pra pensar, Jesus nunca iria ofender uma outra pessoa, revidar uma ofensa. Jesus nunca deixaria de perdoar uma outra pessoa que tivesse feito mal a ele. Jesus não julgaria ninguém. Jesus é um modelo de amor, de caridade. É um modelo que nós precisamos seguir, se a gente quer evoluir enquanto espírito. Então, que possamos sempre pensar, quem é Jesus? E, através dessa pergunta, olhar pra todos os ensinamentos que ele deixou, todos os exemplos que ele deixou. E seguir, simplesmente imitar. Que, com certeza, a gente vai conseguir dar alguns passos rumo à nossa evolução. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.